Bonjour Paris! Estou aqui em Paris e não sei se dá pra ver mas está nevando, sim gente está um trio, está nevando e vim com o Cara do Blogs e mais algumas meninas incríveis para acompanhar a semana de moda. Estou super animada para mostrar tudo para vocês E conta do cabelo aí? Já, já que é a plaza Vandome onde tem o hit todas as joalherias de Paris Olá! Eu sou a louca dessa loja Gente, eu amo Eu já quero esse aqui, ó Muito, muito lindo Gente, não me aguentei descomprinha Uau! Olha esse casaco que mara Gente, essa loja é uma das minhas preferidas Eles tem muito trabalho tipo, manual, sabe? bordado e é bem diferente, ó Gostaram? Bem fechou isso Música 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 Gente esse doce que eu comi chama권 E ele é muito famoso aqui na França, e ele é de chantilly, de marron, vamos lá, sempre é uma castanha, ainda não parece chocolate, mas não é chocolate. E é super diferente, não é tão doce, sabe? E é muito, muito bom, uma delícia com o que eu não quero ver. Gente, hoje eu preferi deixar aqui no showroom da Moeve, eu amei tudo, mas esse aqui, esse gatinho, amei muito, já quero comprar. Música Música Bonjour, hoje temos café da manhã no nosso quarto, olha que delícia, gente, esse hotel é muito, muito lindo, olha que lindo nosso quarto, todo rosa, temos umas bagunças ali, nossa caminha, eu e a Jade estamos ficando aqui. Música 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 Bom dia, a gente está no showroom aqui, na Lampan, que é uma marca incrível, que tem muitos filhos aqui em Paris, vou escurar uma luz. E eu vou explicar pra vocês como funciona um showroom, que é um showroom, né? O showroom é a hora da gente ver de perto, ó, de perto, dá pra pegar as roupas que desfilaram, então é muito legal, porque no desfile às vezes é tão rápido, tipo, a gente quer tirar foto, quer dizer vídeo e tal, a gente não consegue realmente, tipo, ver as roupas, sabe? Aqui a gente pode ver tudo de pertinho, detalhes. Música Música Meu Deus, Jade, está surtada, né? Estou surtada com essa bola de aromocola. Eu também. Música 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 E aí, Lu, conta pra gente! Música 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 A gente tá vendo muito em Nova York também, aqui tem muito veludo, terninhos, assim, usa tudo de veludo, renda, continua, que a gente ama, gola alta, que eu acho super chique, gola alta continua, e as cores é tipo, aquele vermelho marsala, vinho, verde, caramelo, então tá tudo mais ou menos, né, meio parecido, e coisa que a gente pode usar, dá pra nossa vida real, aqui a gente fica babando. A gente tá vendo. Imaginem o paraíso. Estamos nele, né Juliana? Eu quero já essa, eu quero tudo que brilha, eu não aguento, gente, é muito lindo. Gente, estamos no show 1 aqui da Dior, vendo as peças que acabaram de ser destiladas, e assim, é uma obra de arte, que é de moda, tipo, calor, sabe, porque os tecidos, o corte, os bordados, são muito perfeitos, maravilhosos, parece roupa de princesa, assim, tem um bolso, maravilhoso. É, tô amando, amei a coleção, tá, é, bem feminina, né, que a Dior, eu sei que é feminina, sempre clássica, mas tem um toque também, tem um brilho, como a Ju falou, tem um toque bem jovem também, enfim, quero tudo. Morremos, morremos, morremos. Eu quero, a Ju, pra ir pro treino, pra ir pra academia, a Ju, amiga sua louca. Acabamos de ver o desfilip marco. O mais lindo que eu já vi, Jade, o que você achou? A Ju, de também o pássaro, no desfile, gente, era pássaro, olha a Jade, já tá no desfile. O desfile traz uma coisa meio natureza, eu gosto de desfiles, assim, bem show, né, mas assim, estranha um pouco, porque a gente não costuma usar aquelas roupas no dia a dia, né, então é mais uma coisa, bonito de se ver, mas eu gostei, e tiveram looks que eu super usaria. Tem, e dá pra usar algumas tendências, tipo, textura, textura, transparência, né, look nude, né, até pelinho teve também, bem de levezinho, assim, ela usou um pouco bem parecido, assim. É isso, agora a gente vai dar uma... Mas tem bastante salta, couro, enfim, muitas tendências que a gente tem visto em todos os desfiles. Lala, explica pra gente o que é isso, Ju. Gente, a ligou, não vou fingir que eu já sabia, acabei de descobrir. A gente aprendeu. É um purê de batata que ele tem queijo, ele tem creme, ele faz assim, é tipo um efeito especial. Maravilhoso, agora experimenta pra gente ver, vai, vai ser na câmera pra gente ver se é bom ou não, não pode mentir. Nossa, tem que dar uma enroladinha. Vai. Fala se o pessoal pode pedir bom embaixo da mesa. É bom. É bom. É bom. É bom. Legenda Adriana Zanotto